Então, Filipe é de um lado, Daniel do outro. E começamos com a Filipe. Estás pronta? Não. Bora lá. A noite é que... Papel principal. De quem? Da Adelaide Ferreira. Também há uma versão com a 12 pontos. Quem perdeu? Foste-te o santo e nunca é. Afinal, hoje o papel principal é meu e o meu e o meu... Vamos ver quem é que vai perder. No verdadeiro Karaoke, estamos todos assim de braços no ar. Estamos, estamos. Mendo o Daniel. Porque eu acho que, pronto, coitada Adelaide, não merece isto não. Que disparate. O papel principal, já agora a dizer, é também o nome de uma telenovela que está neste momento a passar. Mas ela merecia alguém mais digno de cantar isto. Daniel, estás pronto? Estou, estou, estou. É a tua vez. Bora lá. Então, Ágata. Sai da minha vida. Perfume de mulher, não é? Será que é Ágata perfume de mulher? Sai. Sai da minha vida. Vai. Vai, vai. Não te quero ver. Sai. Que eu morro de ciúme. Ah, é o Queixuma. Queixuma ou sim? Ela agora é Queixuma. Isto é a segunda vez. Filipe, neste momento, portanto, estamos empatados. Já esrotei as duas que eu sei que eu podia saber. A partir de agora é sempre queixuma. Vamos lá ver se consegues ou não consegues adivinhar. Que música, que hino é este? Estes são os Jardins Proibidos do Palgonzo, que também tem uma versão com a Lave Bilac e também teve uma novela. Pois é, já viste. É uma coisa que tem como... Nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Deu-me um fone-ico. Hago um ciúme nesse jardim onde só vai quem tu quiseres. Já chegas. Estás contente, Filipe? Já chegas, chegas. Estou gostar. Falta uma, não é? Ela está... Ela já está encasada. Está a criar aquela ilusão, não é? Pois é. Agora vamos lá, Daniel. Este é um desafio que eu acho que está à altura disto. Então, eu acho que está à altura. Tu sabes? É a Vanessa May, a Filiunista. Eu não acredito. Outra vez? Como é que eu faço isto outra vez? Põe aqui... Não dá. Concentra-me, Daniel, pelo amor de Deus. É que não me é estranho todo e eu não estou a apanhar. Espera lá. É que isto é demasiado violino. Eu já cantei isto no karaoke. E é uma grande canção de um grande artista português. Olha, estás a dar uma pista, porque eu acho que sei o que é. Sabes? Acho que sei. Diz lá, qual é que é? Eu acho que é Marco Paulo. É? É fácil adivinhar e eu ganho já o jogo. Ah, é capaz. É, exatamente. Ninguém poderá mudar o mundo. Se tu agora acertares, ganhaste. Certo? Pois é. Acho que sim, acho que é isso. A mim avisaram-me que isto ia acontecer, mas... Tu eras a... O nome da canção ou o artista. Eu mais queria... Calma que agora tu está a me dar. É horrível. É horrível. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei o meu anel. O que é que você fez? O que você fez? Eu ganhei! Eu ganhei! O conceito que havia no rival. Fá, Filipe, não digas que eu não fui teu amigo. Não digas que eu não fui teu amigo. Eu quero agradecer à minha mãe, ao meu pai. Mas eu acho que é uma pena não jogarmos com o resto das músicas que temos aqui. Há mais uma ainda para o Daniel, vê-la se acertar. Vamos embora. Vamos embora. Não é? Muito bem. Mas há uma pergunta que te vou fazer. Como é que se chama esta música? Não é Cavaleiro Andante? Não, não, não. Tem um nome piroso ao máximo. Tem um nome que não tem nada a ver com a música. Pirosão ao máximo. É pá, não tomo nome agora. Mas é quem são os artistas? Então, é a coisa, a Rita Guerra. Rita Guerra com? Com o... Coitado. Com o Beto. Com o Beto. Com o Beto. A música chama-se Brincando com o Fogo. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador, para no fim. Esta música nos karaoks é muito usada por... Para todos, para todos, não é? Para todos. O menino e uma menina querem cantar juntos, Brincando com o Fogo e brilham ali. Eu acho muito bem o título desta música porque nós, enquanto portugueses de Portugal, usamos pouco gerúndio. Exato. E Brincando com o Fogo, não é? Eles já estavam a buscar o olho ao mercado brasileiro. A música da Desempate. Será que vocês conseguiam adivinhar? Mandar. É difícil. Esta é verdade. Excesso. 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 Tu és... Eu sou aquele. Eu sou... Tu és aquela. Mas reparem, se vocês ouvirem com atenção, pode ser qualquer uma. Não é? Sim, é verdade. Mas não era. Era esta. Era esta. E é um início muito genérico, não é? Tum-se. 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 Muito bem. Amor é só querer. Porque eu só quero mais. E Fulipa faz a dança da vitória, não é? Caramba, se a Fulipa... Extraordinário, Fulipa Galvão. Se a Fulipa hoje não faz uma daquelas coisas que ela costuma fazer quando não sabe o que faz, não é nada. O quê? Muito bom. Fulipa Galvão ganhou esta edição do Primeiros Acordes. Finalmente. Quebrámos aqui o Enguiz. O fim de oito meses. Quebrámos uma maldição. Quebrámos aqui o Enguiz. Agora depois desta só falta a do Bela Guto. Muito bom. Envie, por favor, mensagens para o nosso WhatsApp 9620 07 500 a dar os parabéns à Fulipa, porque ela merece. E a dizer então como é que ficou aí? Aí em casa. Exatamente. Como é que aí em casa correu. E nos de cara ao que foi o tema de hoje. Primeiros Acordes em breve estará na redes e em todas as plataformas.